Olá, eu sou farmacêutica e eu faço mestrado em neurociências aqui no FMG. O nosso grupo trabalha com uma doença chamada derrame, que acomete milhões de pessoas no mundo todo e é uma das maiores causas de morte e de incapacidade. Infelizmente, não há um tratamento muito eficaz para essa doença, e as pessoas ficam com muitas sequelas no futuro. Então, o nosso grupo trabalha com algumas substâncias que podem ser potenciais protetores do cérebro, ajudando a melhorar a qualidade dos vidas de você. O meu nome é Beatriz Sacedor e eu sou a Fernandinho.